Hunchodama é um jogo que tem easter eggs maneiríssimos, o mais famoso e icônico a gente encontra aqui no mapa de The Sail, na região sudoeste, atrás de Fort Bolden, é só atravessar o córrego, passar pela ossada, seguir a trilha até uma passagem entre duas rochas, ao atravessá-la, tcharam, você está no pântano de Shrek, aquele mesmo que faz o urro e tem camadas que nem uma cebola, aqui pode respawnar um meathead ou um cavalinho, referenciando o burro, muito massa mesmo, tem até o chuveirinho de lama dele, mas não importa o quanto você soque as portas e janelas, não dá pra entrar na casa. E também tem o banheirinho dele onde toda a saga começou, se você tem interesse em conhecer mais easter eggs ou em gameplay de Hunch, considera se inscrever no canal, valeu meu bom!